Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Julemes da Abelhinha Arteira e hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. Pelo título e hoje, como eu estou sem o avental, vocês podem perceber que não é um passo a passo. O título vocês já devem estar imaginando, quem conhece já deve estar imaginando sobre o que é. Quem não conhece deve estar se perguntando o que aconteceu, mas a pergunta o que aconteceu eu tenho escutado bastante, eu tenho lido bastante. Porque todas as meninas estão muito preocupadas, graças a Deus eu tenho muito carinho, eu recebo muito carinho de vocês e isso para mim é maravilhoso. Eu realmente fiquei um tempo, eu estou desde... Dezembro foi meu último vídeo novo. Então, desde então eu estou sem vídeo novo. Hoje eu vou explicar o porquê. Muita coisa aconteceu e tudo muito rápido, tudo muito de uma vez. Veio tudo atropelando mesmo, uma coisa atrás da outra. E hoje eu vou contar tudo para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Quem não se interessar nem pelo título ou nem pelo jeito que eu vou conversar, que hoje é meio que um papo sério. Nem, né? Não precisa assistir. Mas eu espero muito esclarecer algumas coisas para vocês. Eu não estava me sentindo muito bem sem fazer esse vídeo. Eu pensei muito a respeito, se eu fazia, se eu não fazia, se eu precisava fazer, se eu não precisava. E cheguei à conclusão que eu tenho que fazer. Então, mesmo que não tenha nada a ver com o assunto do canal, nada a ver com aquilo que eu faço, eu preciso contar para vocês tudo o que aconteceu. Pelo carinho que eu recebi de todas vocês enquanto eu estava em off. Estava sem fazer vídeo. Então, vamos lá. Bom, meninas, então eu vou começar pelo título do vídeo. Gravidez, anembrinho, nada. O ano passado, em dezembro, a maioria de vocês, acho que quase todas vocês, se lembram que eu postei, eu acabei postando no Facebook que eu estava grávida. Na verdade, eu não ia postar, mas a gente acaba se empolgando, aí a família se empolga, e todo mundo quer postar, porque é uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa que eu queria tanto, 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 que eu acabei explodindo e acabei postando. Tivemos muitas curtidas na postagem, muitos comentários, todos assim maravilhosos e maravilhados com a notícia. Nós ficamos em êxtase, porque era uma coisa que eu queria muito, 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 muito. E infelizmente, não aconteceu como previsto, como a gente gostaria. Então, eu vou começar a explicar para vocês o que aconteceu. Em dezembro, eu fiz o teste tanto de farmácia quanto de sangue, os dois eram positivos. Foi no dia, eu me lembro de certinho o dia, foi no dia 17 de dezembro, eu estava fazendo 5 anos de casada. E... 5 não, 4. 4 anos de casada, foi um presente que eu quis dar para o meu esposo. Aí, eu comecei a fazer os exames e comecei a ir ao médico. E desde o princípio, eu percebi... Você percebe a feição do médico, você percebe o jeito com que ele trata a situação de que algo não está certo. Eu fiz o primeiro ultrassom com 5 semanas. E com 5 semanas, todo mundo tem consciência de que alguma coisa você vê dentro da sua barriga. Não tem uma placenta, não tem um bebê, mas tem um saco gestacional e tem um pontinho lá. Aquele pontinho que é o nosso bebê que vai se desenvolvendo. E desde as 5 semanas, o médico... Na 5ª semana, o médico não viu nada. Ele falou que talvez estivesse muito cedo e não veria mesmo, porque ele está se desenvolvendo ainda. Mas lá no fundinho, você fica com aquela coisa, né? Mas por que? Se outras pessoas vêm, por que que algumas pessoas podem não ver? E por causa disso, ao invés de ir ao médico uma vez por mês, né? Para fazer o pré-natal, eu ia a cada 10 dias, a cada 15 dias, eu estava fazendo acompanhamento com o médico. E assim, nós fomos indo, fomos indo, tentando ver alguma coisa, tentando ver um saco gestacional se desenvolvendo, um bebê se desenvolvendo. E não foi o que aconteceu. Tanto é que eu não fiquei em um médico só, eu passei em dois médicos. Porque eu falava, não é possível que isso está acontecendo. Chegamos na 10ª semana. Na 10ª semana, você já ouviu o coração, você já viu o bebê se desenvolvendo, você já viu o saco gestacional virar placenta. E o meu realmente chegou a 10ª semana sem nenhum sinal de desenvolvimento. Se eu fizer esse teste de gravidez, ele dava positivo, porque o meu corpo entendia que eu estava grávida, ele estava produzindo o hormônio da gravidez, produzindo a progesterona, que é o que cuida do bebê, o que fica ali cuidando do bebê, mas o saco gestacional não tinha virado placenta e não tinha o bebê desenvolvido dentro do saco gestacional. Nesse caso, foi diagnosticada uma gravidez anembrionada ou anembrionária, que é uma gravidez sem embrião. Mas por que acontece essa gravidez sem embrião? Tudo acontece na hora do desenvolvimento das células, quando o espermatozoide entra no óvulo e começa a se desenvolver. Naquela divisão celular, a parte da célula, a parte do... é da célula mesmo, que deveria se tornar um bebê, ela para ali, ela não se desenvolve. Por que que acontece isso? Eu assisti muito vídeo, li muito texto a respeito, depois, né, porque enquanto você está passando por essa situação, tudo que você quer é que acabe. Tudo que você quer é que acabe, que chegue ao fim. Tanto as suas dúvidas, quanto se for para bem, que se torne um bebê de uma vez, se for para o mal, que saia de uma vez. Tudo que você quer é que acabe. Depois, com a cabeça mais fria, aí eu comecei a pesquisar. Não existem explicações, eu digo assim, aceitáveis, porque é difícil de você aceitar quando você passa pela situação. Mas não existem explicações para o porquê disso acontecer. Todos os médicos, todos os textos e vídeos que eu vi sobre o assunto e os meus médicos, eles explicam que na hora da divisão celular, no caso, se o corpo perceber como o meu organismo se desenvolve, ele funciona muito bem, o meu corpo percebeu que aquele bebê teria um defeitinho, teria algum tipo de deficiência. Poderia ser deficiência visual, poderia ser deficiência mental, deficiência de órgãos, deficiência de membros. Aí, o que o meu corpo faz? Ele entende como uma coisa errada e ele para, ele não se desenvolve mais. O bebê, o saco de estacional continua desenvolvendo. Eu continuei grávida, sei dolorido, sentindo enjôo, tinha muito enjôo. Como se a gravidez estivesse realmente acontecendo e não estava. Então, todo o ultrassom que eu fazia, aparecia o saco de estacional, tanto um pouquinho maior quanto um pouquinho menor, só que sempre vazio. Então, foi uma gravidez anembrionada, uma gravidez sem embrião. E a explicação que os médicos dão é essa, de que o corpo percebeu que aquele embrião não ia se desenvolver perfeitamente e cortou o desenvolvimento dele antes que houvesse algo prejudicial. É difícil para a gente aceitar, porque você sabe que mesmo que vier com algum tipo de deficiência, é seu, Deus te deu. Você vai amar de toda forma possível. Eu só estou conseguindo fazer esse vídeo agora, porque eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Porque eu posso não ser religiosa, mas eu sou muito crente a Deus. E quando algumas coisas acontecem na minha vida, para o lado ruim ou para o lado bom, eu tento ver o que Deus está preparando, o que Deus estava querendo naquele momento. E depois disso, eu passei por tantas outras coisas até agora, que eu fico imaginando que se eu estivesse grávida ou estivesse com o bebê, eu não suportaria, eu não passaria, seria muito mais difícil de passar. Então, foi um sinal de Deus de que eu vou ter o meu bebê, só que não estava na hora ainda. Ele me mostrou que eu posso ter, eu vou ter, só que esse não era o momento ideal. E realmente, eu acredito que foi isso, porque muita coisa eu passei e veio a calhar que eu não estava grávida. Então, todo momento que eu passei por um problema, toda vez que eu passava por algum problema, por alguma situação mais difícil, eu pensava, graças a Deus, eu não estou grávida. Porque se eu estivesse grávida, eu sofreria muito mais, teria um bebê para sofrer junto comigo. E eu poderia ter problemas mais sérios durante a gravidez, caso eu estivesse grávida e passasse por alguma situação de nervoso, de estresse. Toda mulher sabe, né, como é que funciona quando a gente está nesse período crítico, que é o período da gravidez. Então, foi o que aconteceu. E no meio de tudo isso, eu tive perdas pessoais, eu tive problemas pessoais. Os problemas pessoais eu nem vou entrar em questão, porque problema pessoal, problema pessoal, a gente resolve. Eu tive uma perda muito, muito, muito grande, que foi, eu perdi minha cachorra. Assim, a gente tinha ela, ela tinha, ela morreu com 5 anos, nós tínhamos ela a fazer a 4. E gente, é uma dor, mas é uma dor, uma coisa insuportável. Até hoje eu vejo foto dela. Se vocês forem no meu perfil do Facebook, a minha foto com ela está lá, desde quando isso aconteceu. Eu não tinha contado para muita gente ainda, eu não tinha contado para quase ninguém da internet, mas a família que sabia. E foi uma, foi tudo muito junto. Na mesma semana, eu fiquei sabendo que eu poderia ter um problema na gravidez, aí minha cachorra ficou doente, a hora que eu confirmei o problema na gravidez, na semana seguinte a minha cachorra morreu. Então, foi uma descarga de estresse muito grande em cima das minhas costas. E eu passei esse restante de tempo, tudo aconteceu em janeiro. E eu passei fevereiro, março, e agora, comecinho de abril, refletindo, pensando, resolvendo as minhas questões pessoais. Eu não conseguia entrar no ateliê, eu não conseguia me localizar, eu não conseguia ter uma inspiração, fazer alguma coisa. Tanto é que eu tive, até agora eu peguei uma encomenda, só uma encomenda. Porque, aliás, eu nem sei porquê. Inspirada eu não tô mesmo, né? Vou ver se melhora depois esse vídeo pra vocês. E como foi tudo muito atropelado, tudo muito em cima, e depois veio os problemas pessoais, e aí eu me distanciei um pouco, tanto das câmeras, quanto do ateliê. E depois, foi com dez semanas, dez semanas a gente teve a certeza de que não teria desenvolvimento mesmo, então eu parti pra fazer uma curetagem. Quem conhece, algumas mulheres podem até conhecer, saber como é que funciona. Mas a curetagem é uma limpeza no útero. Como o saco gestacional ainda tava preso, eu tive que passar por medicação, essa medicação abriu o colo do útero pra que o saco gestacional se desgrudasse e pudesse sair com mais facilidade. Como o meu organismo, ele funciona muito bem, graças a Deus, é uma coisa que não dói, é uma coisa que você não sente. A única coisa que você sente é a perda, porque estão tirando de você uma coisa que era sua. No meu caso, eu só passei pela curetagem pra fazer uma limpeza, porque o saco gestacional, o bebê, tudo saiu com a medicação. Eu não precisei do procedimento pra tirar. Só que aí você passa pelo procedimento, você fica internada um dia no hospital, você passa pelo procedimento pra ver se não ficou nenhum resíduo, se não ficou alguma coisa pra trás. Mas enquanto eu estava internada, deitada na cama, porque daí você não pode levantar após a medicação, nesse período eu já perdi o saco gestacional ali mesmo na cama. Não precisou nem da curetagem para tirar. Então, não foi um procedimento totalmente invasivo. Não tive que fazer tudo pela curetagem. Eu já tinha expelido tudo o que precisava expelir. Só passei pela curetagem, é uma palavra muito difícil, enrola a língua, pra fazer uma limpeza mesmo, pra ver se não tinha ficado nada. Eu fiz pelo SUS. Muita gente tem medo do SUS, ou ouve falar mal do SUS aí, não, ah não, não vou fazer nada pelo SUS. Gente, eu nunca fui tão bem tratada. Foi a segunda vez que eu fui internada pelo SUS. pra fazer o mesmo procedimento. E nunca fui tão bem tratada num lugar que eu estivesse no hospital, pra fazer alguma coisa desse tipo. E eu acho que tudo vai da sua atitude. Se você já chega, ah, é SUS, eu vou ter que marcar em cima, eu vou ter que ser grossa, eu vou ter que... Se você já chega com essa atitude, é essa atitude que você vai receber. E como eu estava passando por um período muito sensível, talvez seja por isso também que as pessoas te tratam com outros olhos. E também eu tenho muitos colegas lá, então graças a Deus foi tudo muito bem, deu tudo muito certo. Apesar de ir para o hospital grávida e sair de lá sem bebê. Mas, isso foi o de menos. Então é isso, meninas. Foi o que aconteceu. Então, eu não estou grávida mais. E por enquanto eu decidi esperar um pouco mais. Até porque, por causa de tudo que aconteceu, eu estava grávida e eu tinha que cuidar da alimentação. Eu cuidava da alimentação, só que eu estava realmente comendo. Não vou dizer muito, mas eu estava comendo um pouco além do que eu comia antes. Eu já estava um pouco gordinha. Imagina depois de uma gravidez, mesmo que seja, foi por um período curto, mas é verdade que de meia em meia hora você sente fome. É até engraçado, você parece que não tem fundo. Tudo que você come parece que sai, vai embora. Você não sabe para onde que vai. E agora, eu resolvi que eu vou emagrecer. Até o ano passado eu já tinha resolvido que eu ia emagrecer, mas eu não emagreci não. Vamos ver se dessa vez dá certo. Mas eu voltei para a academia também. E por enquanto não teremos bebê. Não vou tentar por enquanto. Porque é uma coisa que a hora que chegar a hora, gente, não adianta. Deus preparou. Só não está na hora ainda. Precisa ter um pouco mais de paciência. Eu acho que o fato de emagrecer vai facilitar muito para mim. porque eu fico imaginando. Eu já estava com mais de 70 quilos. Eu sou baixinha. Tenho 1,53. Imagina uma baixinha, grávida e gorda. Né? Fora os problemas de saúde, que tudo acarreta, né? Pressão alta. Pode haver diabetes. Eu estava com muito medo de diabetes gestacional porque eu gosto muito de doce. Apesar de que no período da gravidez eu estava querendo muita coisa azeda. Eu só comia arroz com limão, gente. E doce tinha ficado muito de lado. Os meus exames de sangue deu tudo ok. Estava tudo indo muito bem. Só aconteceu esse probleminha na metade do caminho. Então, só para falar para vocês, porque assim, fica muito complicado. Apesar disso, nós não temos problema nenhum para ter filhos, graças a Deus. É uma coisa que aconteceu. Tinha que acontecer. Deus achou que teria que acontecer. Então, para mim, é isso. Eu espero muito que vocês entendam. Quem sabe que a gravidez é na embrionária, quem quiser comentar, podem comentar. Vocês fiquem à vontade. Eu só peço a vocês cuidado com as críticas. Não a mim, porque talvez as críticas possam haver críticas pessoais. Ah, por que você não quer mais engravidar? Ah, por que isso? Por que aquilo? Mas cuidado, que é um processo muito doloroso. Eu esperei todo esse tempo para me recuperar, para estar aqui de cara lavada para vocês. Então, eu aceito muito o carinho de vocês. Eu gosto muito dos comentários de vocês. Às vezes não dá tempo de responder. Às vezes eu respondo. Às vezes outras pessoas respondem por mim. Eu acho isso incrível, essa interação de vocês. Mas, assim, me ajudem, tá? a passar por esse momento. A passar por esse momento. Vocês sempre me ajudam. Me ajudem a passar por esse momento. Eu não estou mais triste, porque a partir do momento que você entende o que aconteceu, entende o propósito do porquê isso aconteceu, você tira a tristeza do seu coração. E eu precisava desse período para eu ficar comigo mesma, eu ver vocês perguntando, para eu ver a preocupação de vocês e falar, poxa, eu preciso passar por isso logo. Eu preciso mostrar para as meninas que eu estou aqui e estou bem. Então, hoje, eu estou bem. Eu não estou triste. Já passei meu período triste. Não há um período de luto, porque não havia um bebê. Teve uma formação celular, mas não se desenvolveu um bebê. Então, eu não posso nem falar que eu sou mãe de um anjinho, porque não teve um anjinho. Eu sou mãe de um anjinho. Da primeira vez, eu tive uma gravidez, um aborto espontâneo. tinha um bebê, ele estava se desenvolvendo, mas chegou um ponto que ele parou o desenvolvimento dele, mas ele já era um bebê. Eu estava com dois, três meses. Eu já tinha, já estava chegando no terceiro mês, só que tinha um bebê. Então, eu fui mãe de um anjinho. Nessa segunda gravidez, eu realmente não considero nem como mãe de um anjinho, porque não havia bebê, não teve desenvolvimento. Ele era uma célula e ficou uma célula. Não foi nada além disso. Então, eu espero muito que vocês entendam tudo que aconteceu. Me desculpem por ficar tão fora de órbita. Eu continuei postando fotos no Facebook, mas eu não tinha cara de olhar para uma câmera e conversar com vocês fazendo de conta que estava bem. Fazendo de conta que estava tudo certo. Fazendo de conta de que eu estava bem e eu ia ter que fazer vista grossa sobre as perguntas de vocês. Ah, o que aconteceu? Você está grávida? Você não está grávida? Cadê seu barrigão? E isso e aquilo. Se vocês quiserem, eu mostro um barrigão de gordinha, tá? Que ficou. Que eu estou tentando eliminar. Eu dei um período aí até o meu aniversário para eu perder um pouquinho em julho é meu aniversário. Quem sabe eu já não vou estar um pouquinho mais magra até o meu aniversário, mas... Então é isso, meninas. Espero muito que vocês gostem. Eu estou fazendo esse vídeo também porque eu percebi enquanto eu passava pela situação, eu tentava conversar com outras pessoas, eu percebi que muitas meninas, muitas mulheres não sabem o que é gravidez na embrionada. Tanto é que eu estava... eu estou num grupo do Facebook chamado Mamães de Plantão. Alguma coisa assim. Meninas, se não for isso, desculpem. Mamães de Plantão. Aí, eu... Ali a gente se interage muito bem, a gente conta o que está acontecendo, o que vai fazer, o que não vai fazer, e você vê as pessoas postando. Ah, eu estou com isso, ah, tive sangramento, ah, isso e aquilo. E eu contei, eu passei... Elas me acompanharam por essa rotina de vai ao médico e não vê o bebê. Vai ao médico e não vê o bebê. Faz isso, faz aquilo. E quando eu postei que tínhamos diagnosticado uma gravidez na embrionada, mostrei a foto do meu ultrassom com o saco gestacional vazio, quando eu postei isso, quando eu contei a minha história, eu percebi muitas meninas, muitas mulheres que não sabiam o que isso queria dizer, não sabiam o que isso era, o que era de verdade. então eu me senti como se diz, não na obrigação, eu me senti à vontade para fazer esse vídeo, para contar o que é, por que que acontece, apesar de não ter muita explicação médica para isso. Mas, essa é a minha história, meninas, então não teremos o bebê por enquanto, mas quando tivermos, vocês serão as segundas a ficarem sabendo que os primeiros tem que ser a família, é claro, isso eu não abro mão nunca de jeito nenhum. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo, estou voltando, vamos ver se com esse vídeo eu consigo estar mais, eu consigo voltar a estar próxima de vocês, eu consigo voltar a fazer as minhas coisas, eu arrumei o ateliê, estou com um cantinho novo, na continuação da mesa aqui, agora tem um cantinho novo lá, que é o cantinho de fazer sabonete, agora nós teremos também alguns aromatizadores, a mesa está limpa, gente, a mesa está limpa, eu estou vendo a mesa, e, então é isso, meninas, eu vou tentar voltar a fazer um vídeo por semana para vocês, de passo a passo, o máximo que eu puder fazer para estar perto de vocês, para estar próximo de vocês, eu vou fazer. Então, muito, 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 muito obrigada pelo carinho, de todas vocês, durante esse período que eu realmente não estava bem, não conseguia encarar uma câmera, encarar vocês, porque eu não estava bem pessoalmente. Então, muito, muito, muito obrigada, eu espero de coração que vocês gostem, me perdoem pelo tempo fora das telinhas, e muito obrigada. foi um momento eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, E aí